O que ele tá fazendo? O cara não tá passando 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 Reacionando a cancion de Takashi e Grupo Firme E agora? Então... Não se esqueça de se inscrever e like esse vídeo O cara não tá passando O cara não tá passando They're really making a collab Takashi69 e Grupo Firme No way O cara não tá passando 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 E me gusta E me gusta O cara não tá passando 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 O cara não tá passando